Abertura Boas presentes, sejam bem-vindos a mais um Gameplay, hoje trago-vos Aliens Fireteam Elite, um jogo produzido pela Cold Iron Studios que acaba de ser hoje, para PC e consolas, e é basicamente um título canon, é um título mesmo produzido com o apoio da Disney da 20th Century Fox e que basicamente é uma sequela da primeira trilogia de filmes portanto eles pegaram na primeira trilogia, que é Ripley, é claro e o jogo é passado 23 anos depois do terceiro filme e nós controlamos uma equipa de marinos que vai na nave Endeavor investigar uma cena qualquer da magia de aliens portanto é um jogo de survival, é um jogo que bebe muita inspiração em Back 4 Blood, sei lá, o Left 4 Dead, obviamente mas numa perspectiva da terceira pessoa, semelhante a um Gears of War um jogo tático, ou melhor, um jogo de ação não tem assim muito tático porque somos bombardeados com aliens e mais aliens, tal como os zombies, digamos assim mas controlamos então, controlamos não, somos parte de um grupo de 3 elementos que podem ser 3 jogadores cooperativamente ou então, 2 bots a ajudar-nos e bots bastante bons pelo que eu já joguei já experimentei este jogo, aliás, vamos fazer já continuo o game, eu devia ter feito isto enquanto vos mostrava mas pronto, estamos aqui na base podemos escolher uma classe de personagem, eu acho que aqui mostra bem aqui no loadout um gunner, um demolisher, um technician dock, obviamente cada um tem o seu estilo de armas mas diferentes para quem gosta de, sei lá, andar com uma caçadeira neste caso, um pulse rifle com um demolisher o gunner é que tem uma caçadeira assim aqui, uma pump shotgun e uma pulse rifle é a que eu costumo jogar, por acaso, o gunner vamos ganhar experiência com as missões vamos desbloqueando attachments para as armas esperem que eu saí daqui do loadout se carregarmos nas armas podemos, por exemplo, aqui este muzzle escolher diferentes ok, e aqui ainda não temos nada cenas estéticas camuflagens diferentes e pronto, parquezinhos que podemos obviamente adicionar estilo da personagem capacetes, bandanas, etc acho que a bandana é mais badass portanto, fica assim no inventário temos então armas podemos ir também desbloqueando nesta equipa podemos convidar os nossos amigos campanhas são quatro campanhas eu vou na primeira mas já vou na terceira ok, já vi que são três não anda para a frente ou já desbloquei a segunda não, ainda não desbloquei ainda vou para a terceira missão ok e quando temos amigos juntam-se à equipa se não a equipa é preenchida por bots é obrigatório jogarem com equipas e eu vou fazer aqui o launch mission join queue vou dar ready o que é giro é que os bots são mesmo os sintéticos do universo aliens como sabemos todos os filmes de aliens têm um drone um drone um droide sintético neste caso eles assumem assumem-se como soldados que andam connosco e diga-se de passagem que são bastante eficazes safaram-me bastante vezes atacam bem os inimigos e levantam-nos quando estamos tombados portanto funcionam-me bastante bem estes bots portanto parabéns à Coldire por bots bem fixos não quer dizer que sejam perfeitos obviamente mas são eficazes em relação ao jogo é um jogo engraçadíssimo é um jogo de ação para quem gosta ok temos que levar esta personagem é protegê-la aí é um cientista todo derroto pois é na missão na segunda missão estou-me a lembrar que tínhamos que encontrar esta personagem portanto esta terceira é que temos que protegê-la até ao destino muito engraçado vamos ver se eu consigo passar mas pelo menos o meu objetivo é dar-vos um bocado do ambiente e da ação são muitos aliens que aparecem e às vezes torna-se bastante caótico até porque temos que defender locais em countdown SLI etc e aqui imaginem imaginem locais repletos de bicharada imaginem o Left 4 Dead só que em vez de ser zumbis são xenomorves por todo lado e esta às vezes tende vão ver jogando na perspectiva da terceira pessoa parece o Gears of War e está bastante gira eu acredito que isto seja um bom jogo até se vocês quiserem eu vou trazer em live aliás no fim de semana devo trazer em live que é muito interessante vou jogá-los com os nossos amigos mocas e seixas que também têm o jogo que eu sei e vamos nos juntar depois para trazer uma live e ver se a gente avança nisto o meu objetivo deste vídeo é mesmo só mostrar-vos o ambiente um bocado da jogabilidade o que é que lhes espera Swarm coming in de onde? lá o fundo não podem ver o radar as armas são divertidas respondem bem eu tenho um comando em cima da mesa que está a vibrar que eu ainda não desliguei o comando porque me está a fazer tremer um bocado da mesa e por consequência eu errate e por isso acho divertido é como se o meu rato tivesse force feedback que não tem como podem ver quando matamos vários inimigos seguidas a barra de damage amarela aumenta significa quanto mais matarem mais dano fazem e vão precisar disso obviamente ó cientista lá para trás se faz favor pronto vão ver passou ok temos o scanner cá em baixo à direita que faz faz aquilo que deve ser feito nos filmes detecta a presença de xenomorfos nas redondezas temos granadas temos uma série de cada personagem tem um buff que é a tecla Q eu tenho que usar mais eu esqueço-me sempre no caso da minha personagem dá um um buff de de dano portanto em situações mais caóticas temos que utilizar a torre de estacionárias que podemos colocar esta é para baixo as missões até são bastante longas lembrando lá está let for dead em que em que demoramos 20-25 minutos eu não sei se neste gameplay vos vou trazer a missão toda erro de puta mas pronto em termos de ambiente eles conseguiram captar bem de vez em quando caem-nos em cima abrem-se estas vejam-se estas bandejas estas tampas de ventiladores a caírem e saem de lá de puxarada ambush exato tipo isto temos também estas quick time events quando somos apanhados e se conseguirem rapidamente ok temos temos aliens que cospem ácido temos outros com outras características várias classes uns bastante fortes e depois a maior parte deles anda pelos tetos e temos que andar sempre para olhar para cima está tudo tranquilo minha sorte é que os bots são bastante bons ainda vou o que ela mandou está bem para onde é que é como é que sai para aquele lado vamos atravessar aqui esta ponte não vamos aqui cá para baixo o que é que se passa com as vents caçadeira é também eficaz não é difícil a situação escambar e bora bora temos que ir não percam tempo ácido bora 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 enquanto é para correr eu gosto de correr não gosto de ficar para trás às vezes temos que aguentar às vezes não se consegue avançar enquanto não não eliminarmos todos os inimigos pois é isto os sacanhas são muito ágeis lançam-se pelas paredes e lançam-se pelas pelo teto vai vai prepara para o battle iai iai eu preparo como se eu não tivesse a batalhar para já incendiário é muito interessante ah os buffs esqueço-me sempre dos buffs ok se calhar eu vou usar um medic kit apanhar o que está aqui certo aqui estamos refill e siga e que Finalmente lembrei-me de mandar um buff Nunca se esqueçam dos buffs que tem Olha, vem aí o Dacid Tem um ponto fraco Na cabeça Estes tipos disparam muito Dacid Que tira dano, obviamente Vamos? Os bots são bons Controlam a situação Vem um de lado direito Perigoso? Não Parecem lagartistas pelas paredes Oi, oi, oi Quando eles estão muito pertos Que acedeira para cima deles Portanto estes daqui são mais fortes Claro Ok Ok Acho que me está feita esta Ok Então Oi Se ter a memória do que é de um bot Só falta-lhe a cabeça Unlock the exit Ok Onde? Ali para o fundo Vamos E depois temos este menu especial Temos minas Balas incendiárias E Static grid Até vou usar aqui os meus Coloca os aliens a arder Ok Estava a ir para aqui Mas não dá Vamos voltar tudo para trás Estão a abrir Estão a abrir Protejam-me Bora Alpha e Beta Está Feito Vamos Oi Aja Zé Bluff Aja não sai nada Mas é que é da cagasse Quando cai aquilo Feito-me toda a opinião A morte Feito Os NPCs É logo Granadas para cima deles F*** Sai Sai E piram-se Estamos Opa Obviamente que o jogo tem um ritmo muito diferente do Alien Isolation Que é um survival aura De Puro e duro Não é? Este é mais Mandar-nos com tudo para cima Não deixa de ser Nervante e inquietante Está a mesma A jogabilidade está muito interessante Está fluida Está Poderia ter um impacto Se calhar melhor Das armas Um punch Digamos assim Sentei mesmo o poder Destas armas Mas Ainda assim Considerando que estamos perante um jogo Um double A Nem sequer um triple A Atenção Apesar de ser uma licença grande É um jogo com valores de produção bem modestas Em relação a outros títulos De um estúdio indie Conseguiu Obter a licença Provavelmente apresentou um pitch Um pitch que entusiasmou A Disney E conseguiram obter então Os direitos De fazer este Mestre Apareceu-me aqui do buraco É preciso-me curar Tem emotes Também já agora Eu quero é curar-me Ok Bevido que ainda esteja tudo preparado Mas Claro Porque é que haveria Porque é que haveria de ser fácil Não é? Agora Continuemos Tá 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 Perde-nos para que te quero Não parem Deve-nos para a concordar RESENT Um arma Outro Esse es papá Marpar Um Um Uh Um 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 One Não se esqueçam dos bidons vermelhos nº 4 Que explodem sempre Ok, funciona sempre bem Vamos Oh, meu Deus Vaxing Tudo muito fácil Então não Ok Vamos tirar dois sítios aqui Já está Está feito, vamos embora Chave da porta Ok Como sempre esquece-me do buff Lá Será? Finalmente o pick up Estamos Ainda não é desta Ou então não Não é? Não é? Não é? Ah, é tudo isso? Será? Ainda não é? Um hangar gigante, uma nave? O Red, Zenos, os Comensos. Eu não tenho link para o Prifly. Eu não posso carregar a sequência de lançamento por remoto. Estava mesmo a ver quem ia saltar qualquer coisa dali de cima, mas pronto. Andam por criar aliens eles, né? Pela mensagem. Estes tipos da Welland são muito amarrados. A nave está intacta pelo menos. Será que vamos conseguir? Não. Exato. Ou seja, porque é que no final da missão haveriam de dar... Claro. Claro, vai lá para dentro. Vamos meter uma... Outro aqui. Não morre em nós agora. Bom. Tudo ou nada. Não sei se tem munições. Já está. Siga. Bem bem eles. Gostava muito de entrarmos para a nave. E desparar este canhãozinho aqui. A Sentry Gun funciona bastante bem. Obviamente que faz de tanque porque chama a atenção dos aliens. Temos que protegê-la. Tentar que eles não entrem na nossa, no nosso perímetro. Tentar que eles não entrem na nossa, no nosso perímetro. Ok. Nossa torre tem 150 tiros ainda, portanto. É uma ajuda preciosa quando está bem colocada. Num sítio estratégico. Aonde? Aonde? Acho que tem que ir lá abaixo. Jesus. É o que eu estou a fazer. Pira-te. Pira-te. Oh shit. E é frustrante como sempre. Chegamos ao fim da missão. E perdermos. Estão todos no chão. Não. Ah. Oh shit. Killing action. Não, não. Bem-vindos a Left 4 Dead, malta. Última sequência. Time. Countdown. Aparece-nos alien gigante. Mata-nos a todos. É assim. Isto jogado com os jogadores. Será obviamente mais tático. Os bots fazem um bom trabalho, mas não fazem milagres. Espero que tenham gostado desta amostra. Deste Allianz Fire Team Elite. Diz mesmo que usa o nome. É um jogo com muita ação. Muito da bicharada. E é divertido, porque eu já o joguei. Já o joguei com o Moccas. E é super divertido jogar em co-op. Combinar táticas e chamar nomes uns aos outros. Portanto, é um jogo divertidíssimo. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste título que quase surgiu do nada. Este Allianz. Foi um jogo que quando foi anunciado basicamente há pouco tempo. E foi agora lançado. Digam nos comentários. Deixem um like para ajudar este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço. E 6. 2. 3. 5. 16. Obrigado.